Senhoras deputadas e senhores deputados, presentes e assinaram somente a lista de presença, dez, senhoras deputadas e senhores deputados, número insuficiente para a abertura dos trabalhos, ou seja, da sessão plenária ordinária. Eu quero aqui citar o nome dos senhores deputados que assinaram a lista de presença. Antes, já justificando a ausência da deputada Janaína Pascoal, que ela me pediu, por conta que ela estaria em missão no interior do Estado, hoje ela pediu para que fosse citado o motivo da ausência dela. Assinaram a lista os seguintes deputados, o deputado Carlos de Anásia, aqui presente, o deputado Castelo Branco, aqui presente, o deputado Coronel Telhada, o deputado Delegado Olim, o deputado Douglas Garcia, o deputado doutor Jorge do Carmo, o deputado Frederico Dávila, aqui presente, a deputada Janaína Pascoal, que apesar de não estar presente, por estar no interior, ela passou aqui antes e assinou a lista, o deputado Major Meca e o deputado Maurici. Portanto, somente dez deputados assinaram a lista, sendo que eram necessárias doze assinaturas. Antes de prosseguir, eu quero dar ciência que nós estamos recebendo hoje aqui nessa casa, a presença do senhor Gilson Machado, que está aqui ao meu lado, diretor e presidente da Embratura, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a convite do deputado Frederico Dávila, junto com o tenente Mozart, do Exército Brasileiro, que se faz acompanhada a assessoria do senhor presidente Gilson Machado também. Senhores deputados, querendo... Comunicação, senhor presidente. É regimental? É cumprimentar o presidente da Embratura, Gilson Machado Neto, pela visita aqui ao 23º Boat Show, que já é uma tradição aqui no Estado de São Paulo, e não só para o emprego no recreio, no lazer, no turismo, mas também na área de segurança, fiscalização ambiental e na aquicultura. E, corrigindo aqui, o tenente Mozart, assessor especial do senhor Excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, e nos honra muito com sua presença aqui na Assembleia. Ok, muito obrigado, deputado. Me perdoe, Mozart, eu não sabia que era direto do assessor do nosso presidente. Melhor ainda, né? Contato mais forte. Eu queria, senhores deputados, aqui, dar a palavra para o senhor Gilson Machado, porque ele quer fazer uma saudação aos senhores aqui presentes. Por gentileza, o senhor aperta. Por favor, fique à vontade. Eu quero muito boa tarde, agradecer o espaço, parabenizar essa casa, o deputado Coronel Telhara, o deputado Federico Dávila, o deputado Carlos Janazza, aqui presente também, o deputado Castelo Branco, e os demais deputados que estão nos acompanhando remotamente. Eu quero dizer que tenho muita gratidão de fazer parte desse governo, governo do presidente Bolsonaro, que, pela primeira vez, tomou atitudes que estão fazendo a diferença no turismo brasileiro, colocando o turismo no protagonismo que ele realmente merece. O Brasil é um país continental, o Brasil é um país que tem a maior quantidade de recursos naturais do mundo, e, essa semana, deputado, nós tivemos uma excelente notícia. Nós fomos escolhidos entre as Américas, entre todos os países das Américas, para sediar um escritório da Organização Mundial do Turismo, a agência da ONU. Então, o Brasil terá um dos quatro escritórios da ONU no mundo no tocante ao turismo. Isso daí mostra que a ONU está totalmente antenada com um novo ciclo que vai se formar após pandemia, do qual o nosso país será um dos mais importantes players do mundo. Eu volto, quero reiterar, que nós temos o nosso meio ambiente mais preservado de todos os países, de todos os cases turísticos do mundo. E o turismo, o Ministério do Turismo, junto com o Ministério do Meio Ambiente, eles andam interligados, porque o nosso maior bem é a nossa natureza preservada. E esse presidente sabe disso, está fazendo isso, está divulgando isso. O Brasil tem mais de 66% de suas... Perdão. De sua área de florestas naturais intocadas. E a gente está vendo, apesar da crise, o turismo desenvolvendo muito, deputado. Nós temos um incremento na quantidade de barcos, já de 30% em relação ao ano passado. Já de cinco meses para cá, o turismo já voltou a crescer 88% do que estava, porque, no período pós-pandemia, nós temos o turismo de natureza que nada se compara ao Brasil. E as companhias aéreas também já encontram, já demonstram uma recuperação. Então, é isso aí. O presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tem feito ações que vão colocar o turismo no mesmo patamar do agronegócio, que, infelizmente, nós somos ainda apenas 8% do PIB. E países como Portugal, Espanha, como o Caribe mesmo, variam de 25% até 90% do PIB referente ao turismo. E nós ainda somos muito pouco. E vamos, sim, dar todo o potencial. Agradecer ao Frederico D'Ávila pelo convite e dizer que estamos à disposição. E convidar os senhores para conhecer o nosso estande da Embratur, lá na Bote Show, aqui na Rádia da USP, e reiterar esse convite a todos os deputados dessa casa. Muito obrigado, presidente. Iremos comparecer, sim, com prazer para conhecê-la. O deputado Gianazzi ia falar mais alguma coisa? Senão, eu vou encerrar a reunião. Deputado Castelo. Deputado Castelo Branco, agradece a presença da Presidência da República, aqui pelo Tenente Mozart e pelo presidente da Embratur, que muito me honra, destacando que, no ano passado, nós abrimos aqui a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Atividades Náuticas no Estado de São Paulo, acompanhando o Fórum Náutico Paulista, que já existe há muitos anos, unindo esforços. E a gente congrega nessa Frente Parlamentar e nesse Fórum Náutico mais de 150 entidades, mas, principalmente, a Marinha do Brasil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, produtores de embarcações, os iate-clubes, as garagens náuticas, os atracadores, o pessoal do mergulho. Enfim, é muito bacana. E a gente teve acesso a dados estatísticos impressionantes sobre a movimentação financeira, a geração de empregos, o que agrega na união das famílias que vivem disso. Enfim, é uma atividade muito produtiva para o Estado de São Paulo. E desmistificamos, importante ressaltar, que a atividade náutica é elitista, que só é para rico, que só atende uma determinada classe social. Não é verdade. A estatística mostra que 70% das embarcações são pequenas, são de recreação, são comprados por pessoas até de pouco poder aquisitivo, mas que gostam da atividade náutica. Portanto, parabéns ao Boat Show de São Paulo, que já é tradicional. Parabéns pela força de vontade de fazer-se realizar, mesmo em ambiente limitado, acreditando muito nessa atividade e desejando sucesso ao Embratur, principalmente porque nós temos absoluta certeza que o que o senhor acabou de afirmar é uma grande verdade. O turismo no Brasil vai ser uma enorme fonte de renda nos próximos anos. Muito obrigado. Moza, obrigado por ter vindo aqui. Considere a sua casa. Muito obrigado, senhor deputado. Presidente, só para uma rápida comunicação, fique à vontade, na nossa reunião. Eu queria, senhor presidente, dizer o seguinte, que nós aqui no Estado de São Paulo estamos vivendo um dos maiores ataques à educação pública. O governo Doria, através do seu secretário, o Rocieli, está fechando salas e turnos de uma forma geral em várias regiões do Estado. Eu estou recebendo muitas denúncias de comunidades escolares. Eu utilizo muito a tribuna para falar sobre essas escolas. e eu recebi, senhor presidente, entre tantas outras, mais uma aqui, a Escola Estadual Caetano de Campos, que fica aqui no centro da cidade, uma escola tradicional, uma escola que fica na Praça Roosevelt. Essa escola está tendo o seu período noturno fechado. O governo determinou o fechamento de educação de jovens e adultos, uma escola que atende refugiados, atende trabalhadores, pessoas que trabalham no centro e não conseguem chegar nas suas casas, na periferia. Então, a pessoa sai do trabalho, às seis horas, e já vai fazer educação de jovens e adultos. E a comunidade escolar foi informada que não haverá mais matrícula. Então, há uma revolta generalizada. Isso é um crime de responsabilidade, porque é um atentado, repito, criminoso contra o direito à educação. Sobretudo, como garante a Constituição, uma pessoa que não teve direito à educação básica na idade própria, ela tem o direito de reivindicar, tem o direito a uma vaga, hoje, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. E o governo estadual está fechando escolas. Eu já falei aqui de várias outras, senhor presidente, durante a semana, da Escola Esther Garcia, lá da Sul 3, da região do Grajaú, a Escola Estadual Francisco Alves Morão, no Jardim Apurá, da Escola Estadual Coronel Siqueira Moraes, que está sendo ocupada por uma diretoria de ensino, e fechando salas, e fechando também espaços pedagógicos. A Escola Estadual Visconde, de Congonhas do Campo, que fica na região do Tatuapé, na mesma situação. São várias, senhor presidente, mas é chocante, é inacreditável, como em plena pandemia, o governo se aproveita da situação para passar a boiada. Eu digo que o Rociel, eu vinha chamando o Rociel, porque eu já ouvi falar isso na rede estadual, deputado Frederico, que o nome dele não era mais Rociel da Silva Soares, mas sim Rociel Ventralbe. Agora mudou. Como ele está aproveitando a pandemia para passar a boiada do desmonte da educação, a rede estadual está dizendo que ele é o, na verdade, é o Rociel e Ricardo Salles, que veio com essa frase de passar a boiada. Está desmontando a educação e obstruindo matrículas na área do ensino médio. E essa escola que eu citei, só para concluir, senhor presidente, a Escola Caetano de Campos, como disse o deputado Castelo Branco, é uma escola tradicional, histórica na cidade de São Paulo. Ela é uma escola que virou PEI agora, esse projeto que o governo tenta apresentar como uma vitrine de escola de tempo integral. E o Rociel, o secretário, disse que manteria o noturno das escolas, que uma das características desse projeto, altamente excludente, é que ele acabava com o noturno das escolas, prejudicando os alunos trabalhadores. Ele garantiu publicamente que não haveria mais o fechamento do período noturno. E não é isso que está acontecendo. O período noturno está sendo fechado, seu presidente, em várias escolas. Eu estou acionando já o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a nossa Comissão de Educação. E, por fim, seu presidente, não posso deixar aqui, em nenhum minuto, aqui, falar do Dia Nacional da Consciência Negra, que é hoje, dia 20 de novembro, o dia em que nós celebramos a luta contra o racismo estrutural, contra o preconceito racial no Brasil, em homenagem ao Zumbi dos Palmares, a Dandara e, sobretudo, a resistência dos quilombos, que foram instrumentos de luta e libertação dos negros escravizados no Brasil. Só que nós tivemos, hoje é um dia de celebração e de luta também, mas eu fiquei chocado, acho que vossas excelências também, com a notícia do que aconteceu ontem, no Carrefour, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que um homem negro foi espancado por seguranças do Carrefour até a morte, foi barbaramente espancado, chocou o Brasil e chocou o mundo. Em pleno mês da consciência negra, isso vem se reproduzindo. Para nós não é novidade, infelizmente, porque a cada 23 minutos uma pessoa negra no Brasil é morta. Então, tem vários dados estatísticos mostrando isso. E um outro fato que me chamou a atenção, e aqui eu quero prestar solidariedade, é a nossa deputada Alici Brandão. Está hoje na Folha, no painel da Folha de São Paulo, o nome da nossa deputada e grande cantora, uma das maiores cantoras do Brasil, da música popular brasileira, foi, o nome dela foi retirado daquele hall de personalidades, da Fundação Palmares, um absurdo total, porque ela representa a nossa, Alici Brandão, ela é muito mais do que uma deputada, ela é um patrimônio cultural do Brasil, da música popular brasileira, e o nome dela foi retirado das homenagens feitas. Juntamente, também foi retirado o nome do Gilberto Gil, um dos maiores músicos do mundo, Milton Nascimento, dos maiores cantores do mundo, da raça negra, Martinho da Vila, todos foram retirados dessa homenagem, desse hall de pessoas, personalidades da raça negra brasileira, grandes pessoas que deram, estão dando uma grande contribuição para a cultura brasileira e a cultura negra. Pessoas de reconhecimento internacional foram tiradas. Então, meu apoio, minha solidariedade à nossa querida Lici Brandão, que está acima de tudo isso, presidente. Muito obrigado. E vidas negras importam, e no Brasil só haverá democracia quando a gente acabar, de fato, com o racismo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Eu também queria lembrar aqui, eu também ia falar sobre a consciência negra. Eu sempre digo, meus heróis não morreram de overdose, né? Falar da Maria Soldado, uma mulher negra, pobre, que lutou na Revolução de 1932. Falar do tenente Antônio Pereira Lima, também negro, o primeiro paraquidista brasileiro, que era da Força Pública, piloto de aviação. Mas hoje, como é uma reunião, nós não estamos na sessão, nós não teremos a oportunidade de falarmos tudo o que tínhamos para falar. Pois não, deputado Frederico Dávila. Apenas uma comunicação, deputado Coronel Telhada. Só acrescentando o que eu disse aqui, o deputado Giannasi, acho que eu não conheço, pessoalmente, o secretário Rossiely. Não tenho nenhum juízo a respeito da pessoa dele, mas creio eu que ele está sendo doutrinado pelo senhor Mussolini dos Trópicos, João Dória, a mentir, porque lá a aula principal do governador João Dória é mentir. Então, como ele mente muito bem, ele deve estar ensinando os seus secretários a mentir também. E, professor Giannasi, nós temos posições diametrais em matéria ideológica, mas uma coisa nós acreditamos que a educação vai bem. E uma coisa que o meu projeto de lei número 38 inclui é a obrigatoriedade do arroz e feijão na merenda escolar, que hoje a merenda escolar é uma verdadeira misturança de sódio, açúcar, que cria obesidade, pressão alta e diabetes nas crianças. Então, aqui o meu registro. E digo que eu acho que o secretário Rossieri deve estar aprendendo muito bem com os cursos de mentira do senhor governador João Dória. Muito obrigado, senhor deputado. O senhor vê, presidente, aqui são poucos deputados, mas falam, né? Cada um aqui, não perder a oportunidade. Eu também queria, então, hoje aproveitar, só cumprimentar a cidade de Auriflama. Auriflama, todos os deputados aqui, nós fazemos estado todo, Auriflama, aniversaria na data de hoje, dia 20 de novembro. Então, em nome de todos os deputados aqui, o nosso abraço aos amigos e amigas da cidade de Auriflama. Pois bem, senhoras, ou melhor, senhores deputados aqui presentes, quero agradecer a todos os 10 deputados que assinaram a lista, mas explicando ao nosso telespectador, são necessárias, no mínimo, 12 assinaturas de sexta-feira. Como não houve essas 12 assinaturas, nós ficamos somente nessa reunião quero agradecer mais uma vez a presença do presidente Gilson Machado, presidente Neymbratur, do tenente Mozart, também assessor especial da Presidente da República. E, nos termos do artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta presidência deixa de realizar a sessão plenária ordinária e, antes de dar por encerrada essa reunião, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, à hora regimental, sem ordem do dia. Muito obrigado a todos por essa semana, Deus abençoe, um ótimo final de semana, está encerrada a reunião. gore oification, e, ao final do dia. e, 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 Obrigado.